Embora eu possa esconder meu olhar frio E apertando minha mão você sinta minha carga E até pense que temos o mesmo estilo de vida Que eu simplesmente viverei Por que não deixo as pessoas verem o seu lado bom? Porque quando se vê o bem, se esclarece o bem E eu não vou ter que ver a expectativa de nada Inscreva-se Os vizinhos criam homens fortes, homens fortes criam tempos fáceis, tempos fáceis criam homens fracos, homens fracos criam fracos. O que eu faço?